Gente, vou fazer um pouquinho de molho, extrato de tomate, né? Molho de tomate. Tem um monte de tomate ali, bem maduro. Aí eu vou fazer. Tô cortando só essas maiozinhas assim, essas pequenas, tô deixando porque se abrem, ó, como tão maduras, roubou tudo. Ó, estão todos se abrindo já, assim, porque choveu. Aí tomate não pode ver água. Chuva, aí se abre todinha. Essa não vai se perder. Essa panela aqui vai ter que gastar. Eu não vou colocar outra panela, não. Vou colocar ali no fogo, pra baixar um pouquinho. Vamos colocar o resto. Gente, eu gosto de fazer assim com a colher, que aí vai abrindo as tomates. Vou deixar aqui pra baixar um pouquinho, pra não colocar o resto que tem ali. Gente, ó, como ele já tá. Agora que já tá no ponto de tirar. Aí eu vou colocar pra escorrer, porque senão fica muito líquido. Essa aqui é que eu, né, é da, de fazer espaguete. Tem outra igual a essa, onde eu meti a água e essa aqui vai dentro, ok? Quando tá cozinhada é só tirar, que a pasta já sai escorrida. Aí eu escorro nessa aqui. Eu coloco aqui pra escorrer a água. Vou colocar vocês aqui, ó. Vou pegar ali pra escorrer. Ó. 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 Vou deixar ela escorrendo aqui um pouquinho. Vou deixar aqui, ó, assim, escorrendo um pouco. Enquanto isso eu vou montar, montar não, só pegar outra vasilha, aquele passador, com essa verdura. Ó, gente, eu coloquei a mesma vasilha que eu cozinhei, né, o tomate. Eu vou passar dentro agora aqui, uma concha, ó, aqui. Eu vou passar dentro, só que aqui, ai, não vai dar pra ver vocês. E só assim, ó, passando assim, vai cair o pouco, olha, o suquinho dentro. Ó, gente, como é que fica, ó, só a pele da tomate aqui, ó. Já passei todinho, agora tá aqui no fogo, colocar no fogo de novo. E vou colocar sal e açúcar. Deixa vocês aqui um momentinho, ó, aqui ó. Ó, aqui tem sal, vou colocar, ó, coloco no olho mesmo. Assim, o sal. Uma colher de sopa, depende da quantidade, né? Vou pegar aqui o açúcar. Vou colocar, ó, gente, esse restinho aqui de açúcar. Vou colocar mais um pouquinho, que é pouco aquele aí. Nossa. Coloca sal e açúcar. Aí vou deixar ferver aqui um pouquinho. Quando começar a ferver, aí eu coloco nos vidros. Gente, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado do molho de tomate, né? Que é onde eu... Mas também eu não fiz nada demais. Foi só colocar nos vidros, né? E pronto. E fechar bem. Aí eu coloquei esse pouco de água e coloquei aqui, ó. Não cobriu nem os vidros, o tudo não. Aí coloquei. Quando a água começou a ferver, eu deixei ferver uns 5 minutos. Pronto. Deixei tampado até agora. Só pra vedar o... As tampas, né? Aí tô tirando agora. Você deixa... Eu fiz ontem de tarde. Aí eu deixei a noite todinha. Aí... Agora que eu vou tirar. Sempre tampado, né? Aí agora que eu tô tirando. Aí agora eu vou limpar aqui os vidros, né? Aqui ao redor e vou guardar. Deu 5, esses 5 vidros, ó. Uma chance que é maiorzinho. E deu esses 5 vidros e... Uma tacinha de café. Que sobrou. Aí eu coloquei ele na geladeira. Que meu marido gosta de... Fazer o macarrão, né? E colocar... Sem cebola, sem alho, sem nada. Do jeito que tá aqui. Ele pega e joga por cima. Né? Na pasta quente. E com... Com manteiga. Pronto. Ele come lá. E queijo ralado por cima. Agora eu vou limpar e vou guardar. Né? Então, pronto gente. Esse era o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Comentem. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Ative os sininhos para receber as notificações. E esse vídeo tem... Eu já tenho ele no canal. É porque eu tava fazendo ontem e eu fiz. Pra mostrar de novo. Mas nos vídeos mais, né? Nos mais antigos, vamos dizer assim. Tem. Onde eu faço ele também. Então, pronto gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.